A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, bom dia. São três laranjas, por favor. Ai, não, não. Eu tenho aqui a minha alcofa. Eu não sei se isto acontece contigo, Francisco, mas eu, sempre que posso, dispenso as embalagens e o plástico. Esta alcofa comprei-a aqui no Algarve e que, para além de ser útil, é uma boa recordação dos dias que passei aqui. A alcofa que tens é feita de empreita de palma, uma arte tradicional portuguesa. E sabes como se faz? Para ver. Bem, saber saber, não sei. Mas sei do que é que é feita. É das folhas secas das palmeiras anãs. E que existem aqui, no Algarve. Certo, como esta aqui. A empreita é uma arte muito antiga. E agora, até está na moda. Olha, e esta fica-me tão bem. E daqui, vou levá-la à praia. Mas não vamos de tapete de empreita voador. Vamos mesmo de barco. Vens ter aqui comigo, ok? Tchau, 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 tchau Obrigado.